Você já deve ter ouvido alguma história sobre infertilidade. Muitas vezes a causa dessa infertilidade é uma doença que pode demorar a ser percebida pela mulher, a endometriose. Inclusive, muitas mulheres descobrem a doença quando estão tentando ter filhos. A Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres no mundo sofram de endometriose. Uma em cada 10 brasileiras possuem. Mas há novidades na medicina, uma delas é a cirurgia robótica. Quem nos conta os detalhes no tema do Vermais Saúde de hoje é o ginecologista Charles Berger. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Vanessa. Para a gente falar de novidades na área da ginecologia, falando de endometriose. Mas vamos começar falando um pouquinho da doença. O que caracteriza a endometriose? A endometriose é a presença do tecido endometrial, aquele que está dentro do útero, que a mulher descama mensalmente pela menstruação e que ganha outros lugares. Mas os motivos pelos quais isso acontece ainda são muito obscuros. A gente ainda está pesquisando muito para entender. Mas por que algumas mulheres fazem endometriose e outras não fazem? Sabido é que cada mês que vai fazer um refluxo, parte desse sangue pode atingir estruturas dentro do abdômen ou até mesmo fora do abdômen. Então nós temos endometriose, por exemplo, no coração, no pulmão, em diafragma, que é o músculo que divide o abdômen, do tórax. Podemos ter endometriose a nível intestinal, que é bastante comum, a nível dos ovários, a nível do peritônio, que é uma membrana que reveste todo o nosso abdômen. Ou seja, por que essas mulheres estão fazendo endometriose? Talvez seja algo de caráter imunológico da pessoa, com algum agente genético daquela pessoa que faça esse tipo de lesão. Sempre tem a dor ou um sangramento em excesso ou menos sangramento? Há algum sinal que nós podemos perceber? Essa tua pergunta é muito boa. Porque grande parte dessas mulheres tem dor, principalmente com agravo no período menstrual. Isso traz com que muitas mulheres faltem ao serviço, faltem à escola, faltem à universidade. E quando isso começa a acontecer, isso é o primeiro sinal de que alguma coisa não está indo certo. Então deve ser procurado um ginecologista para fazer um inventário, um estudo disso. Existem exames de imagem muito apropriados para ser feitos hoje, como os ultrassons relacionados ao mapeamento e a ressonância nuclear magnética para também o diagnóstico. Hoje o doutor faz com a sua equipe aqui em Blumenau a cirurgia robótica no tratamento da endometriose. Como que funciona? Eu passei por todas as fases da endometriose, desde o tratamento com a cirurgia a céu aberto, convencional, que é uma situação que nós deixamos para o passado. Depois evoluímos para a videolaparoscopia, que é uma cirurgia bastante empregada na atualidade. Mas nós hoje estamos com uma cirurgia robótica que nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. Nesse contexto eu tenho uma visão tridimensional do abdômen do paciente onde estou operando. E é possível a gente encontrar mínimas lesões que eu não encontraria com a videolaparoscopia. Na laparoscopia eu consigo um aumento de 10 vezes da imagem. Na cirurgia robótica eu posso chegar a 100 vezes. Então tu entende a diferença? Eu consigo identificar a anatomia pélvica ou a anatomia do local onde eu estou trabalhando com muito mais clareza. Isso facilita para que a paciente não tenha sangramento, não tenha principalmente um dano colateral no meu manuseio da estrutura. Então eu sou muito mais delicado com a utilização da cirurgia robótica do que com a cirurgia laparoscópica. Ela acaba sendo então menos invasiva. Muito menos invasiva. Em questão de corte, em questão de resultado também mais eficiente. Normalmente os pacientes não sangram e você tem uma preservação melhor da anatomia, sobretudo da parte nervosa e vascular. Com isso eu tenho uma resposta de recuperação muito rápida. Quanto tempo leva um tratamento de endometriose? A partir do diagnóstico, quando essa paciente chega no teu consultório, é identificado e aí passa por cirurgia robótica e tudo mais. Quanto tempo pode demorar? A paciente hoje tem encontrado no meio comum, no meio dia a dia de vida das pessoas, até oito anos de atraso no seu diagnóstico. A própria cantora Anitta chegou a fazer uma menção dizendo que levou cerca de oito anos para fazer um diagnóstico da sua doença. No nosso dia a dia não é diferente. As pacientes chegam com atraso nesse diagnóstico. Por isso nós estamos aqui hoje alertando a população, alertando os colegas médicos de outras especialidades, como é muito importante fazer um diagnóstico precoce o quanto antes. Porque talvez essa mulher não precise nem mesmo de uma cirurgia. Agora, em média, as pacientes têm chego com oito anos de diagnóstico e isso tem dado um pouco mais de trabalho na execução. A cirurgia em si demora de uma hora até seis horas. Tivemos pacientes com oito anos, dependendo da complexidade de lesões que essa paciente apresenta naquele momento. Existem tipos específicos de endometriose que podem passar pela cirurgia robótica ou para todos os casos indicados? Excelente pergunta. É fato que como a cirurgia robótica ainda não é um apago pelos operadores de saúde e nem tão pouco pelo sistema único de saúde, nós utilizamos essa cirurgia para quando nós temos uma complexidade maior de lesões. Então, quando eu tenho que acessar algumas partes do abdômen, chamado retropiritone, a parte de trás, próxima coluna, eu tenho que acessar esses órgãos pélvicos, eu utilizo a cirurgia robótica com muito mais precisão e assertiva. Então, a gente acaba reservando, gostaria de operar todas as pacientes de endometriose com robô, mas não é fato. Não é execuível isso, do ponto de vista financeiro. Então, nós deixamos para cirurgias que são mais complexas. Hoje é feita aqui em Blumenau, existe desde 2019, os contavam nessa equipe. Quantas cirurgias já foram realizadas? Tem uma ideia? Nós já realizamos, ao total de cirurgias robóticas, 200. Mas em cirurgias de tratamento de endometriose, ao total 700, em torno de 700 cirurgias de endometriose profunda, com a cirurgia laparoscópica. Então, de 200, pelo menos, na cirurgia robótica, que é realizada no Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau. E como que é o pós-operatório? Excelente. Nós não tivemos nenhuma reintervenção. O que significa uma reintervenção? Nenhuma dessas pacientes operadas tiveram que ser submetidas por algum tipo de complicação a um novo tratamento cirúrgico. Então, mostra a eficácia e a precisão que nós temos quando fazemos a cirurgia robótica. O cirurgião principal, que fica no console, ele utiliza um óculos que, como se ele mergulhasse dentro do abdômen do paciente e tem acesso às estruturas de maneira muito delicada para executar aquele procedimento. Então, de fato, é uma recuperação muito mais rápida. Doutor Charles, eu abri a entrevista falando da relação da endometriose com a possibilidade de infertilidade. Quando se trata a endometriose, há melhores chances de ter bebês, enfim, como que é essa relação? Eu vou lhe dar um exemplo, que eu acho que eu respondo bem a tua pergunta. Nós operamos uma paciente que veio dos Estados Unidos, que tinha feito oito vezes fertilização lá. E nenhuma das vezes pesquisaram a endometriose. Nós fizemos a pesquisa de endometriose, operamos ela por via robótica. Essa paciente engravidou três meses depois, espontaneamente. Então, claro que essa paciente ficou muito satisfeita. Existem outros casos aqui que passam todos os dias por consultório, que tratam a endometriose, que depois é possível, sim... Nós temos muito êxito, porque quando você retira, de fato, os focos de endometriose, você retira o ambiente que estava prejudicando a gestação. Qual seria? O ambiente inflamatório que acontece dentro daquela pelve, dentro daquele abdômen. E com isso você facilita muito a paciente engravidar. Agora, tratar da endometriose, de repente veio um bebezinho para a família, um ou mais. Mas a endometriose, ela pode retornar? Ótima pergunta. Sim, ela pode retornar. Por isso é muito importante que nós venhamos a bloquear as menstruações dessa mulher que, por acaso, não vai decidir engravidar. Nós tratamos a paciente do ponto de vista cirúrgico, mas se ela me disser, olha, eu não vou engravidar nos próximos dois anos, a gente sugere que ela faça um bloqueio hormonal. E para isso existem N alternativas. Porém, até uma pílula anticoncepcional pode ser uma boa alternativa para isso, principalmente a base de progestogênicos. Eu sugiro que a paciente engravide logo em seguida, porque ela já teve um tempo perdido aí com a endometriose. Normalmente a paciente engravida e aí depois disso a gente mantém com bloqueio com um anticoncepcional, por exemplo. Agora, por exemplo, uma mulher que faz o tratamento de endometriose, ela acaba tendo então mais resultado na fertilidade, sem dúvida, e aí pode voltar depois, precisa fazer esse tratamento contínuo e precisa ficar alerta então a outros sinais. É uma mulher que vai ter que sempre monitorar essa situação? Eu diria, Vanessa, que a cura para a endometriose se dá quando ela chegar na menopausa, porque ela não vai ter mais o estímulo do estrogênio sobre esses focos ectópicos, esses focos que estão fora do útero. Então nesse momento ela realmente acontecerá uma cura. Por isso que nós mantemos ela num silêncio de menstruações. Quanto menos ela sangrar durante a vida, melhor dizendo, menos risco de ela retornar com a endometriose. Doutor, para encerrar, apenas uma curiosidade. Uma mulher que descobre a endometriose, por exemplo, ou na hora do parto, quais são os riscos para o bebê? Não, na verdade, para o bebê nós não temos nenhum risco. É fato que ela poderia ter dificuldade para ter engravidado, mas lembre-se, não é o fato de ter endometriose que ela não vai gestar. Nós temos uma dificuldade maior. Agora, não há um grande prejuízo para o bebê durante a gestação, isso não acontece. E essa mulher aí pode fazer o tratamento pós-parto? E é o que nós fazemos de rotina. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa e principalmente por destacar que é esse trabalho tão sério de cirurgia robótica hoje, realizado aqui em Blumenau desde 2019, com uma equipe que está capacitada para isso. Exatamente. Muito obrigada, doutor Charles. Eu que agradeço mais.